Críton. Sócrates, Críton. Sócrates, por que viestes a estas horas, Críton? É madrugada ainda, não é? Críton, perfeitamente. Sócrates, que horas, precisamente? Críton, mal começa a clarear. Sócrates, admira-me que o guarda da prisão te haja atendido. Críton, ele já se acostumou comigo, Sócrates, de tanto eu frequentar este lugar. Ademais, deve-me alguns favores. Sócrates, acabas de chegar ou faz tempo? Críton, faz já algum tempo. Sócrates, então, por que não me acordaste logo e sentaste aí calado? Críton, é que, por Zeus, Sócrates, em teu lugar, eu não gostaria de passar muito tempo acordado numa aflição assim. Estou mesmo admirando, há tempo, a placidez do teu sono. Não te acordei de propósito, para que pudesses gozar quanto mais dessa tranquilidade. Já muitas vezes, antes, em toda nossa vida, te considerei feliz pelo teu gênio, porém muito mais agora, na presente desgraça, pela facilidade e brandura com que as suportas. Sócrates, realmente, Críton, eu destoaria, se na minha idade, me agastasse por ter de morrer em breve. Críton, outros também, Sócrates, passam por provações assim na mesma idade. No entanto, os anos não os dispensam de se agastarem com a sorte que lhes toca. Sócrates, assim é. Mas, afinal, para que veste tão cedo? Críton, para trazer uma notícia, Sócrates, dolorosa e desoladora, não assim para ti, pelo que vejo, mas dolorosa e desoladora para mim e para todos os teus amigos. Acho que a poderia contar como uma das que mais o sejam. Sócrates, que vem a ser? Chegou de Delos o navio a cuja chegada devo morrer. Críton, bem, chegar não chegou, mas cálculo que deve aportar hoje, pelo que noticiam pessoas vindas de suno e que lá o deixaram. As novas dão a entender que vai aportar hoje, e será fatalmente amanhã, Sócrates que terás de cessar de viver. Sócrates, pois bem, Críton, a boa aventura. Se assim atrasa os deuses, assim seja. Todavia, acho que não vai aportar hoje. Críton, em que te baseias? Sócrates, vou dizê-lo. Devo morrer, penso, no dia seguinte ao da chegada do navio. Críton, ao menos assim dizem as autoridades competentes. Sócrates, por isso, acho que não vai aportar no dia de hoje, mas no de amanhã. Baseio-me, num sonho que acabo de ter esta noite. Talvez mesmo tenha sido oportuno não me haveres despertado. Críton, como foi o sonho? Sócrates, parecia-me que vinha uma mulher formosa, de lindas feições, vestida de branco, me chamava e dizia. Sócrates, depois de amanhã poderás ter chegado às férteis campinas de Fétia. Críton, sonho esquisito, Sócrates. Sócrates, de sentido claro, ao que penso, Críton. Críton, por demais, penso eu. Contudo, meu pobre Sócrates, ainda uma vez, dá-me ouvidos e põe-te a salvo. Porque, para mim, se vieres a morrer, a desdita não será uma só. A parte a perda de um amigo, como não acharei nenhum igual, acresce que muita gente, que não nos conhece bem, a mim e a ti, pensará que eu, podendo salvar-te, se me dispusesse a gastar dinheiro, não me importei. Ora, existe reputação vergonhosa do que a de fazer caso do dinheiro que dos amigos. O povo não vai acreditar que tu é que não quiseste sair daqui, a despeito de o querermos nós mais que tudo. Sócrates, mas para nós, meu caro Críton, é tão importante assim a opinião do povo. Ah, gente melhor, com quem mais importa que nos preocupemos, cuidará que as coisas se terão passado tal como se tiverem passado. Críton, mas bem vês, Sócrates, que não se pode deixar de fazer caso também da opinião do povo. Os fatos mesmos de agora dizem claro que o povo é capaz de fazer, não os mais pequeninos dos males, mas como que os maiores. Basta que entre eles se espalhem calúnias contra alguém. Sócrates, oxalá, Críton, fosse o povo capaz de praticar os maiores males, para ser capaz também dos maiores benefícios. Seria esplêndido. Não é, porém, nem destes nem daqueles. Incapaz de dar o siso, bem como de tirá-lo, ele obra o sabor do acaso. Críton, vá lá que assim seja. Mas diz-me uma coisa, Sócrates, estás procurando evitar, não é? Que eu e os outros amigos teus, caso saias daqui, venhamos a ser molestados pelos psicofantas, sob a acusação de te subtrair daqui, obrigados a abrir mão de todos os nós usáveres, ou pelo menos de grossas quantias, ou a sofrer, além disso, qualquer outra pena? Se é, isso que temes, manda medo às urtigas. É justo que nós, para salvar-te, corramos esse perigo, e maiores ainda, se for preciso. Vamos, dá-me ouvidos e não proceda de outra maneira. Sócrates, estou evitando isso tudo, Críton, e muitas outras coisas. Críton, pois não tenhas esse receio. Não é muito dinheiro que certas pessoas querem receber para levar-te daqui e salvar-te. Depois, não vês como são baratos esses psicofantas? Que, não seria preciso gastar muito com eles. Os meus árvores estão à tua disposição e acho que são suficientes. Além disso, caso apreensivo por mim, te pareças não devas despender o meu, aí estão aqueles estrangeiros, prontos a gastar. Hum, até trouxe exatamente para isso dinheiro suficiente, simas de tebas. Sebes também está pronto e muitíssimos outros. Por isso, repito, não seja por este receio que desistas de te salvar. Tampouco te embarasses, como dizia no tribunal, com a possibilidade de, partindo, não teres do que viver. Em muitos lugares, mesmo no exterior, onde fores parar, acharás amizade. Se quiseres ir para a Tessália, tenho lá hóspedes que te darão grande apreço e te oferecerão segurança, de sorte que ninguém na Tessália te molestará. De mais, Sócrates, acho que cometes uma injustiça entregando-te, quando te podes salvar. Estás trabalhando para que te aconteça exatamente aquilo a que visariam teus inimigos, a que visaram quando decidiram tua perda. De mais a mais, ao meu ver, atraiçoa também os teus filhos. Podendo criá-los e educá-los, tu queres ir-te, abandonando-os. No que te concerne, fiquem eles entregues à sua sorte. A deles, é natural, será a sorte costumeira dos que caem na orfandade. A gente deve ou não ter filhos, ou sofrer juntamente com eles, criando-os e educando-os. Tu me dás a impressão de estarem escolhendo a sua maior comodidade. Deve-se, porém, escolher o que escolheria um homem bom de bril, ao menos quando vives dizendo não ter outra preocupação na vida senão a virtude. Eu, sabes, teno, vergonha por ti e por todos nós, os teus amigos, de que atribuam a covardia de nossa parte tudo o que aconteceu contigo. O teu comparecimento diante do tribunal, quando podias deixar de comparecer. A maneira pela qual o processo mesmo correu. Por fim, este desfecho, como que o mais ridículo da história, a impressão de que nos esgueiramos, covardes e sem bril, sem termos providenciado, nem nós outros nem tu, a tua salvação, possível e realizável se tivéssemos algum préstimo. Evita, Sócrates, que essa pecha, em acréscimo a tua desgraça, caia sobre ti ou sobre nós. Vamos, resolve-te, que já não é tempo de resolver, mas de ter resolvido. Só há, porém, uma resolução, e tudo deve estar feito na noite de hoje. Se nos demorarmos mais, já não será mais realizável e impossível. De toda forma, Sócrates, dá-me ouvidos e não procedas de outra maneira. Sócrates, querido Críton. Quão precioso o teu ardor, se alguma retidão o acompanhasse. Não sendo assim, quanto mais insistente, tanto mais penoso. Temos, pois, de examinar se devemos proceder como queres ou não. Quanto a mim, não é de agora, sempre fui deste feitio. Não cedo a nenhuma outra de minhas razões, senão a que minhas reflexões demonstram ser a melhor. As razões que alegava no passado, não as posso enjeitar agora em vista de minha sorte presente. Elas se me apresentam como que inalteradas. São as mesmas de antes as que estou respeitando e acatando. Se nestas conjunturas, não temos outras melhores para alegar, fica certo de que não cederei absolutamente a tuas instâncias. Ainda que, com mais ameaças que as atuais, nos acenem o poder da multidão, como a crianças, com o espantalho das prisões, mortes e confisco de bens. Como, portanto, faremos tal exame o mais acuradamente possível? Será, retomando, em primeiro lugar, aquela razão que alegas a propósito das opiniões? Estávamos, certos ou errados ao repetirmos que das opiniões umas devemos acatar, outras não. Ou antes, de, eu ter de morrer, era acertado dizê-lo, mas agora se patenteou, não é assim? Que falávamos, por falar, mas não passava de brincadeira, futilidade. Francamente, Críton, desejo examinar contigo se aquela razão se nos apresentará um tanto modificada em vista da minha situação, ou idêntica, e se as mandaremos às urtigas, ou lhe obedeceremos. Costumavam dizer, creio eu, os que presumem falar seriamente, mais ou menos o mesmo que o próprio dizia há pouco, que, das opiniões que os homens formam, a umas se deve grande acatamento, a outras não. Pelos deuses, Críton, não te parece uma boa norma? Porque tu, tanto quanto alcançam as previsões humanas, não estás em vias de morrer amanhã, nem poderia ser abalado o teu juízo pela adversidade presente. Portanto, reflete, não achas acertado dizer que nem a todas as opiniões dos homens se deve acatamento, mas a umas sim e outras não. E não as, de todos, mas as de uns sim e as de outros não. Que dizes? Não é com razão que se diz isso? Críton, é com razão. Sócrates, logo, acatar as boas, não as ruins. Críton, perfeitamente. Sócrates, boas não são as dos judiciosos, ruins, as dos sandeus. Críton, como não? Sócrates, ora bem, em que sentido se faziam tais distinções? Um homem que pratica a ginástica e segue aquela norma da atenção ao louvor, à censura, ao parecer de toda gente ou somente ao de quem porventura é médico ou instrutor de ginástica? Críton, só o deste. Sócrates, assim, deve temer as censuras e folgar com o louvor da única e não da multidão. Críton, evidentemente. Sócrates, deve, não é assim? Críton, conforme as suas práticas, seus exercícios, sua alimentação, sua bebida, somente com a opinião do mestre entendido, de preferência de todos os demais juntos. Críton, assim é. Sócrates, bem, se desobedece aquele único, se desacata o seu parecer e ao seu louvor, para atender ao que diz a multidão que de nada entende, não sofrerá nenhuma consequência ruim? Críton, como não? Sócrates, qual é essa consequência ruim, que extensão tem onde atinge o desobediente? Críton, está se vendo que no corpo, porque é este que ele arruina. Sócrates, dizes bem. Portanto, Críton, para não passarmos tudo em revista, contudo mais se dá o mesmo. Agora, quando ao justo e ao injusto ao freio e ao belo, ao bem e ao mal, objetos desta nossa deliberação, devemos nós seguir a opinião da multidão e temê-la, ou a do único, se algum existe, entendido, a quem devemos respeitar e temer mais do que a todos os demais juntos. Se não obedecermos ao qual, corromperemos e danificaremos aquilo que melhora como a justiça e se arruina com a injustiça? Ou isto não tem cabimento? Críton, acho que tem, Sócrates. Sócrates, ora, pois, se aquilo que melhora com o regime saudável e se corrompe com o regime insalubre e nós arruinarmos obedecendo a opinião que não é dos entendidos, é-nos possível viver com essa parte arruinada? É ao corpo que nos referimos, ou não? Críton, sim. Sócrates, então, é-nos possível viver com o corpo em más condições, arruinado? Críton, de modo nenhum. Sócrates, podemos, porém, acaso viver depois de arruinar aquela parte que a injustiça danifica e a justiça beneficia? Ou considerarmos de menos valor que o corpo, aquela parte de nosso ser, seja qual for, com que se relaciona a injustiça e a justiça? Críton, de modo nenhum. Sócrates, de maior valor, então? Críton, muito maior. Sócrates, logo, meu excelente amigo, não é absolutamente com o que dirá de nós a multidão que nos devemos preocupar, mas com o que dirá a autoridade em matéria de justiça e injustiça, a única, a verdade em si. Assim sendo, para começar, não apontas o bom caminho quando nos prescreves que nos inquietemos com o pensamento da multidão a respeito do justo, do belo, do bem e de seus contrários. A multidão, no entanto, dirá alguém, é bem capaz de nos matar. Críton, isso é claro, Sócrates, haverá quem diga. Sócrates, de certo. Mas, meu admirável amigo, essa razão que acabamos de rever ainda me parece substancialmente a mesma de antes. Críton, que não devemos dar máxima importância ao viver, mas ao viver bem. Críton, continua. Sócrates, e que viver bem, viver com honra e viver conforme a justiça é tudo um, continua de pé, ou não. Críton, continua. Sócrates, por conseguinte, partindo desses princípios nos quais concordamos, devemos averiguar se é justo que eu tente sair daqui sem permissão dos atelienses, ou injusto. Se se provar que é justo, tentemos. Se não, desistamos. As considerações que aduzes, de dispêndio de dinheiro, reputação, criação de filhos, Críton, cuidado não sejam na realidade especulação próprias de quem, com a mesma facilidade, mataria, e se pudesse, ressuscitária, sem nenhum critério a saber, a multidão. Nós, porém, pois que assim reside a razão, não sujeitemos à consideração nada além do que há pouco dizíamos. Se será procedimento justo, dar dinheiro aos que me vão tirar daqui, suborná-los, nós mesmos promovendo a fuga e fugindo, ou se, na verdade, procederemos com injustiça em todos esses atos. Se se provar que cometeremos injustiça, não será absolutamente mistério indagar se devo morrer, ficando quieto aqui, ou sofrer qualquer outra pena, antes do que praticar uma injustiça. Críton, acho que falas com acerto, Sócrates. Vê, pois o que devemos fazer? Sócrates, vejamos-los juntos, meu caro, e se puderes de algum modo refutar-me, refutame e te obedecerei. Se não, cessa desde logo, meu boníssimo amigo, de insistir no mesmo assunto, de que preciso sair daqui contrariando os atenienses. Porque dou muita importância a proceder com o teu assentimento e não malgrado o teu. Vê, pois, se te parecem satisfatórios os argumentos básicos deste exame e procura responder a minhas perguntas com a maior sinceridade. Críton, pois não, procurarei. Sócrates, asseveramos que não se deve cometer injustiça voluntária em caso nenhum, ou que em alguns casos se deve, e noutros não. Ou que de modo algum é bom e honroso cometê-la, como tantas vezes no passado conviemos. E é o que acabamos de repetir. Por ventura, todas aquelas nossas convenções de antes se entornaram nestes poucos dias e, durante tanto tempo, Críton, velhos como somos, em nossos graves entretenimentos não nos demos conta de que nada diferíamos das crianças. Ou, sem dúvida alguma é como dizíamos, quero admita a multidão, quer não. Mas, ainda que tenhamos de experimentar momentos quer ainda mais dolorosos, quer mais suaves, o procedimento injusto, em qualquer hipóteses, não é sempre, para quem o tem, um mal e uma vergonha. Afirmamos isso ou não? Críton, afirmamos. Sócrates, logo, jamais se deve proceder contra a justiça. Críton, jamais, por certo. Sócrates, nem mesmo retribuir a injustiça com a injustiça, como pensa a multidão, pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. Críton, parece que não. Sócrates, e daí? Devemos praticar maldades ou não, Críton? Críton, não devemos, sem dúvida, Sócrates. Sócrates, adiante. Retribuir o mal que nos fazem é justo, como diz a multidão, ou o injusto? Críton, absolutamente injusto. Sócrates, sim, porque entre fazer mal a uma pessoa e cometer uma injustiça, não há diferença nenhuma. Críton, dizes a verdade. Sócrates, em suma, não devemos retribuir a injustiça, nem fazer mal a pessoa alguma, seja qual for o mal que ela nos cause. Cautela, porém, Críton, ao admitires esses princípios, não o faças em contradição com o teu pensamento, pois sei que essa opinião é e será de alguns poucos. Entre os que a adotam e os que a repelem não existe um ânimo comum. Fatalmente se aquererão mal uns aos outros, ao verem os propósitos uns dos outros. Portanto, considera muito bem tu se comulgas a minha opinião, se concordas comigo e se nossa deliberação partirá do princípio de que jamais é acertado cometer injustiça, retribuí-la, vingar pelo mal que fazemos o mal que nos fazem, ou se diverges e não coparticipas do princípio. Quanto a mim, essa é a opinião minha antiga, que ainda agora manteno. Tu, porém, se tens outro sentir, fala, dá-me a conhecer. Se perseveras no de outrora, presta atenção ao que aí decorre. Críton, persevero, concordo contigo. Por isso, prossegue. Sócrates, passo, então, às decorrências. Ou melhor, pergunto se uma convenção que se firmou com alguém, sendo justa deve ser cumprida ou traída. Críton, deve ser cumprida. Sócrates, daí, presta atenção. Saindo daqui, desobedientes à cidade, lisamos alguém e logo a quem menos devemos lisar, ou não. E cumprimos as convenções justas que firmamos, ou não. Críton, não sei responder a tuas perguntas, Sócrates. Não as estou compreendendo. Sócrates, bem, reflete no seguinte. Se, no momento em que eu estivesse para me evadir daqui, ou como quer que se diga, chegassem as leis e a cidade, assomassem perguntado. Dizê-nos, Sócrates, que pretendes fazer? Que outra coisa meditas, com a façanha que intentas, se não destruirmos a nós, as leis e toda a cidade, na medida de tuas forças? Acaso imaginas que ainda, possa subsistir e não esteja destruída uma cidade onde nenhuma força tenham as sentenças proferidas, tornadas inoperantes e aniquiladas por obra de simples particulares? Que responder, Críton, a essas e semelhantes perguntas? Muitos argumentos poderiam ser aduzidos, sobretudo por um orador, em defesa da lei por nós violada que estabelece a autoridade das sentenças proferidas. Acaso responderei que a cidade me agravou, não me julgou, conforme a justiça? Direi isso? Direi o quê? Críton, isso mesmo, por Zeus, ó Sócrates. Sócrates, e se então, as leis dissessem, Sócrates, o que convencionaste conosco foi isso, ou que submeterias às sentenças que a cidade proferisse? Se me admirasse dessa pergunta, diriam, talvez, Sócrates, não te admires de nossas perguntas, mas responde-nos, porque tu também costuma lançar mão de perguntas e respostas. Vamos, pois, qual a queixa contra nós e contra a cidade, que te move a nossa destruição? Para começar, não fomos nós que te demos nascimento e não foi por nosso intermédio que teu pai desposou tua mãe e te gerou? Dize, apontas algum defeito naquelas dentre nós que regulam os casamentos? Achas que não estão, bem feitas? Não aponto defeitos, diria eu. Então nas que regulam a criação e educação do filho, que também recebeste? Aquelas que de nós regem a matéria, ao mandarem que teu pai te ensinasse música e ginástica, não o fizeram com acerto? Fizeram, diria eu. Bem, depois, que nasceste, que te criaram e que educaram, poderia, de começo, negar que nos pertences, como filho nosso e nosso escravo, assinto com teus ascendentes. E, se assim é, julgas ter ao menos os mesmos direitos que nós? Julgas ter o direito de fazermos em represália ao mesmo que tentamos fazer a ti? Ora, em face do teu pai não terias os mesmos direitos, nem em face de teu amo, se amo tivesse, para retaliar o que te fizessem, nem para revidar do esto por do esto, golpe por golpe, nem para outros desforços. Mas, em face da pátria e das leis, se tentarmos destruir-te por assim acharmos de justiça, terás o direito de tentar, da tua parte também, dentro das tuas forças, destruir-nos em desforra nós, as leis e a pátria. E dirás que, assim procedendo, obras com justiça a tu, que verdadeiramente tomas a virtude a sério. Que sabedoria é tua, se ignoras que, acima de tua mãe, teu pai e em todos os outros teus ascendentes, a pátria é mais respeitável, mais venerável, mais sacrosanta, mais estimada dos deuses e dos homens sensatos. Que se deve mais, veneração, obediência e carinho a uma pátria agastada do que a um pai? Que o dever é o dissuadil ao cumprir seus mandados, sofrer quietamente o que ela manda sofrer, sejam espancamentos, sejam grilhões, seja convocação para ser ferido ou morto na guerra? Tudo isso, deve ser feito e esse é o direito, não esquivar-se, não recuar, não desertar o posto, mas, quer na guerra, quer no tribunal, em toda parte, em suma, cumpra o executar as ordens da cidade e da pátria ou obter a revogação pelas vias criadas do direito. É impiedade usar de violência contra a mãe e o pai, mas ainda muito pior contra a pátria do que contra eles que responderei a isso, Críton. Que as leis dizem a verdade, ou que não? Críton, acho que sim. Sócrates, vê, portanto, Sócrates diriam talvez as leis, temos razão em taxar de injusto quem tentas fazermos agora. Nós que te geramos, te criamos, te educamos, te admitimos a participação de todos os benefícios que podemos proporcionar a ti e a todos os demais cidadãos, sem embargo, proclamamos termos facultado ao ateniense que o quiser, uma vez entrada na posse dos direitos civis e no conhecimento da vida pública e de nós, as leis, se não formos de seu agrado, a liberdade de juntar o que é seu e partir para onde bem entender. Se, por não lhe agradarmos nós e a cidade, algum de vos quiser rumar para uma colônia ou quiser fixar residência em qualquer outro país, nenhuma de nós, as leis, o impede ou proíbe de seguir para onde lhe parecer, levando o que é seu. Mas quem dentre vos aqui permanece, vendo a maneira pela qual distribuímos justiça e desempenhamos as outras atribuições do Estado, passamos a dizer que convencionou conosco de fato cumprir nossas determinações, desobedecendo-nos, é real tresdobradamente, porque a nós que o geramos não presta a obediência, porque não o faz a nós que o criamos e porque, tendo convencionado obedecer-nos, nem obedece nem nos dissuade se incidimos em algum erro. Nós propomos, não impomos com aspereza o cumprimento de nossas ordens, e facultamos a escolha entre persuadir-nos do contrário e obedecernos. Ele, porém, não faz nenhuma coisa nem outra. Tais são os crimes. Sócrates, em que, se puserem em prática o teu plano, te declaramos em curso, mais do que os outros atenienses. Mas, se então eu perguntasse, como assim? Talvez ralhassem comigo com razão, dizendo estar eu mais do que os outros atenienses preso àquele compromisso para com elas. Diriam, dispomos, Sócrates, de fortes provas de que nós e a cidade somos do teu agrado. Tu não terias assistido nela mais do que todos os outros atenienses, se ela não te agradasse mais do que a todos. Mas nem para uma festa jamais saíste da cidade, salvo uma única vez para os jogos do ístimo. Nem para qualquer lugar do exterior, a não ser como combatente. Nem outra viagem jamais empreendeste, como os demais. Nem te deu vontade de conhecer outras cidades e outras leis, mas nós e nossa cidade te havemos bastado. A tal ponto nos preferes e convinhas em séries cidadãos sob a nossa soberania. Por sinal que até geraste filhos nela, dando a entender que a cidade te agradava. Demais, mesmo durante o processo, se quisesses, podias obter a condenação ao exílio e fazer então, com o consentimento da cidade, o que pretendes fazer agora sem ele. Então, bravateavas tu que não te revoltarias, se houvesse de morrer. Ao contrário, preferes, com declaravas, a morte ao exílio. Mas agora não fazes honra aquelas palavras, nem hesitas na tentativa de aniquilar a nós, as leis. Fazes o que faria o mais vil dos escravos, tentando a fuga contra as convenções e acordos, pelos quais te obrigaste para conosco aos deveres de cidadão. Sócrates, que fazes, diriam, se não landear as convenções e acordos que conosco firmaste sem coação, sem godo, sem a urgência. De resolver em tempo exílio, mas através de setenta anos, durante os quais te era facultado emigrar, se nós te desprazíamos e se descobrisses serem injustas as convenções. Mas tu não preferiste nem a Esparta nem Creta, que vives dizendo dotadas de boas leis, nem qualquer das outras cidades, gregas ou estrangeiras. Mas, daqui não te afasta-te mais do que os coxos, os cegos e outros mutilados, tanto, mais do que aos outros atelienses, te agradava a cidade, bem como nós, as leis, evidentemente. Pois é que agradaria uma cidade com exceção das leis? Agora, porém, não é. Não mantens os compromissos. Sim, Sócrates, tu os manterás, se nos atenderes, e não te sujeitarás ao ridículo de abandonar a cidade. Vamos, reflete, landeando os compromissos e cometendo semelhante falta, que benefício trarás para ti e para teus amigos? Que teus amigos também correrão o perigo serem exilados e privados de cidadania e de seus bens, está fora de dúvida. Quanto a ti, para começar, se partires para uma das cidades mais próximas, digamos Tebas ou Medara, que ambas têm boas leis, ali entrarás, Sócrates, como inimigo de suas instituições. Todos quantos eram por suas cidades te olharão de través, como um destruidor das leis. Consolidarás a reputação de teus juízes, de sorte que pareçam haver-te julgado escorreitamente, porque todo violador das leis bem pode ser tido como corruptor dos jovens e dos levianos. Ou acaso evitarás, as cidades de boas leis e os homens mais morigerados? E valerá a pena viveres com esse comportamento? Ou entrarás em contato, com eles e discorrerás, sem acanhamento, sobre o que, Sócrates? Sobre os teus assuntos daqui? Sobre o supremo valor que tem para a humanidade a virtude, a justiça, assim como a legalidade e as leis? E não achas que o papel de Sócrates se manifestará indecoroso? Tens de achar. Admitamos que, afastando-se desses lugares, vás para Tessália, para junto dos hóspedes de Críton, porque lá sobeja a desordem e a licença, e que só gostariam de te ouvir contar como foi comica a tua fuga da prisão, em travesti, metido num surrão de couro ou noutro disfarce habitual dos evadidos, e dissimulando esse jeito que é teu. Não haverá quem diga que, homem de idade, com pouco tempo provável de vida, não te pejaste de te agarres tão pegajosamente à existência, burlando as leis mais veneráveis. Talvez, se não magoares a ninguém, caso contrário, irás ouvir, Sócrates, indignidades incontáveis. Viverás de granjear o favor de toda gente, assujeitado, a fazer o que? Se não levar a vida regalada na Tessália como se lá tivesse rido para um banquete? E, aquelas palestras sobre a justiça e outras formas de virtude? Por onde nos andarão elas? Oh! Sim, é por amor dos filhos que desejas viver, para os criares educares. Mas, daí, vais, levá-los para Tessália, torná-los estrangeiros de criação e formação, para que te fiquem devendo mais esse benefício? Ou não será assim? Será que, estando tu vivo e sendo eles criados aqui, terão melhor criação e formação sem a tua companhia, pois teus amigos é quem cuidarão deles? Então, se partires para Tessália, eles cuidarão, mas não onde cuidar se partires para o Hades? Se tem algum préstimo deveras os que protestam, amizade, has de admitir que sim. Não, Sócrates, ouve-nos a nós que te criamos. Não sobreponhas a justiça nem teus filhos, nem tua vida, nem qualquer outra coisa, para que, chegado ao Hades, possa alegas todas essas justificações perante os que lá governam. Está claro que, com aquele procedimento, aqui não será melhor, nem mais justo, nem mais pio, para ti nem para nenhum dos teus. Nem lá será melhor, quando tiveres chegado. Presentemente, partirás, se partires vítima de injustiça, não nossa, das leis, mas dos homens. Se porém te evades, retribuindo assim vergonhosamente a injustiça, o dano com o dano, logrando próprios compromissos e acordos conosco, em detrimento daqueles a quem menos devias lesar, de ti próprio, de teus amigos, da tua pátria e nosso, nós, enquanto viveres, estaremos indignadas contigo e, lá embaixo, nossas irmãs, leis do Hades, não onde te acolher com benevolência, sabedoras do que nos procuraste arruinar na medida de tuas forças. Oh! Não! Não possa mais, Críton, persuadir-te a fazer o que ele dirá com mais força do que nós. Essa recriminação, Críton, meu querido companheiro, fica certo, parece-me que as estou ouvindo, tal como os coribantes parece estarem ouvindo o som das flautas. É a ressonância mesma dessas palavras que zumbem no meu íntimo e não me deixa ouvir a outrem. Por isso, acredita-me, tanto quanto creio agora, o que disseres em sentido diverso, de luas em vão. No, entanto, se esperas algum resultado, podes falar. Críton, não, Sócrates, não tenho o que dizer. Sócrates, então desistem, Críton, procedamos daquela forma, porque tal é o caminho por onde a divindade nos guia.